Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, estamos aí hoje para mostrar como está rodando no Xbox Series S Um lançamento importante O jogo Sandland, isso mesmo galera Para quem não conhece Sandland, inclusive tem uma série dele Lá no Star Plus, tá? Pessoal, quem quiser conhecer, assistir o anime É um anime bastante interessante lá do Star Plus Basta você ser assinante ali que você pode acessar, beleza? Conhecendo o anime, se você quiser também conhecer o jogo Nós vamos mostrar como ele está performando Como ele está funcionando no Xbox Series S Será que está rodando bem? Será que está rodando legal? Outra coisa, a gente já fez um teste aqui da demo do jogo Claro, não era a versão final Porém, a gente mostrou várias coisas Vários cenários diferentes Então, se você quiser ter um complemento melhor do jogo Assista o nosso vídeo passado Sobre o jogo, tá? Aí, testando a demo no Xbox Series S de Sandland Beleza, pessoal? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre o jogo Já estou nele aqui, inclusive E é o seguinte, galera Eu fui nas configurações e ele não possui Tá? Modo desempenho nem modo resolução Porém, o jogo está aqui, ó Como vocês podem ver Rodando a 60 FPS, meus amigos Isso mesmo que vocês estão ouvindo Tá? O jogo está bem... Com a qualidade bem interessante Apesar de estar no padrão, né? Não tem ali modo resolução, modo desempenho Está com desempenho bastante interessante aqui o jogo Tá, galera? Nós estamos na região de deserto, aliados Será que vai dar para mostrar uma dungeon? Talvez, se não der para mostrar uma dungeon Como eu já disse Tem um vídeo, né? Aqui onde eu mostrei a demo Que eu mostro como é que é dentro das dungeons e tal Do jogo na demo, tá? Mas a versão completa aqui Vamos ver até onde a gente consegue cobrir aqui o conteúdo Sem o vídeo ficar muito longo aí, tá, pessoal? E vamos lá Eu estou no começo do jogo E, inclusive, antes de eu prosseguir aqui Eu vou mostrar para vocês uma cena De combate com o tanque, né? Que estava contando uma história ali do começo do jogo O que eu achei, né? Galera, eu achei bem interessante, tá? O jogo não tem dublagens em português O jogo tem apenas legenda em português Então dá para entender tudo, né? Se você ler a legenda Tem dois idiomas apenas O inglês e o japonês Eu coloquei em japonês aqui, tá? É... e... Mas só legendas mesmo em português Não tem dublagem, tá? Ainda assim Como vocês podem ver nas imagens aí O jogo está bem bonito, tá? A história está dando para entender legal Com as legendas e tal O jogo está bonito Para caramba O design é bem interessante Para quem não sabe Esse jogo é do... É de um anime Do Akira Toriyama O criador de Dragon Ball Z Dragon Ball e tal Então, né? O design, a arte Você já olha Você já percebe Que tem alguma coisa Que você já viu em algum lugar Não é verdade? Porque realmente as obras do Akira Toriyama Eram obras memoráveis, né? E... Estão expressas também nesse jogo, tá? Parte da arte dele, tá galera? É um jogo Olhando ali do comecinho dele, tá? Que teve um tutorialzinho Onde a gente saiu dando porrada nos inimigos Ali e tal Para experimentar A gente começa montado num... Antes, né? Do combate e tal A gente começa montado num minotaurozinho e tal Para alcançar ali alguns soldados E pegar deles, né? Água E aí a gente acaba distribuindo aqui Entre os demônios da região e tal Nosso personagem, como vocês podem observar aqui, ó Ele é um demôniozinho, né? E tal E cara, o design desse demônio aqui Está muito bem feito, né? Capricharam bastante e tal No design Eu estou achando o gráfico do jogo muito bonito Muito bem feito Os ambientes fechados aqui Como a gente está vendo aqui, ó Tem algumas coisas espalhadas e tal Como se fosse a moradia deles e tal E está bem interessante, né? Os detalhes e tudo mais Não é um jogo cheio de vegetações e tal Densas Não, é um deserto Então a gente está num local Bem meio que, entre aspas, vazio Porém cheio de pessoas, né? De NPCs aqui Como esse minotauro aqui, né? Que eu falei para vocês agora há pouco, né? Na verdade não é nem minotauro É um centauro, né? O nome dele é centauro Enfim É... Tem também aqui o outro personagem Você pode conversar com todos esses personagens Pode interagir com as coisas, ó Está vendo? Então, sim O cenário está bacana O design do cenário está legal Será que a gente pode avançar? Vamos ver Vamos destruir isso aqui para ver É Pode avançar aqui Pode conversar com os personagens Estão assistindo uma televisãozinha ali Não sei de onde eles estão ligando a TV, né? Não sei Às vezes é com bateria, pelo jeito É com bateria a TV Pode conversar com os personagens Você vai verificar o design de cada um deles, né? E aí... Enfim Mas para mostrar para vocês aqui Como é que é a atmosfera O cenário do jogo, né? Que eu achei bastante interessante Bastante bonito E o jogo está bastante fluido, sim Aqui nesse começo, tá? Pessoal Aqui a gente pode correr também O personagem corre, soca Né? Ele... Agora não dá para mostrar Porque não está no modo combate Você tem que entrar em combate com os inimigos Para poder bater e tal Né? E... Você pode lutar como um jogo de hack and slash E na parte que eu falei para vocês Tem o tanque, né? Quando a gente jogou a demo A gente viu que tem mais de um veículo Para você coordenar ali E o tanque a gente já viu Como é que funciona Tá, pessoal? Vamos entrar aqui Para a gente poder ver Né? Aqui é onde a gente vai falar com O pai desse demoninho aqui Que é o Lucifer, né? Vai conversar com ele lá Para ele poder sair em uma aventura ali Para ajudar um xerife Que veio pedir ajuda para ele, né? É... O tema do jogo É um tanto quanto É... Não é muito minha vibe, né? Demônios, essas paradas Não é muito minha vibe, não Mas, enfim Vamos ver O que o jogo tem a oferecer Em relação à história e tal É... Caras Exploração também É outra coisa que o jogo tem Tá vendo? Tem um baú aqui Que a gente explorou Encontrou Se eu fosse lá direto Fazer missão Eu tinha perdido esse baú Né? Então É uma das coisas que o jogo oferece Exploração Para você pegar Coletar itens e tal Que você pode usar Na sua jornada Né? Tem aqui também outro baú Que eu já tinha visto ali de cima Né? Enfim Então Aqui tá falando Para usar os itens Como usar os itens Né? Ó Isso Vamos ver o que vai acontecer agora É bom que a gente vê um pouquinho Né? Dos outros cenários do jogo aí Ó O gráfico O design de personagem Mais de perto Né? Enfim Vamos ver como é que vai ser Essa interação dele aí Com o dito curjo, né? Vamos ver o que ele vai fazer Deixa eu até aumentar um pouquinho O volume Para vocês ouvirem o áudio Ficar mais legal o áudio E aí? Você pode ir pulando os diálogos também Ih, ó lá O bicho tá entediado, hein? Não quero muito papo com esse maluco aí não, véi Na verdade eu não quero nenhum papo com ele O que é que ele vai fazer? Eles deram uma humanizada no bicho, né? Aí, ó Finalizei a quest Eles deram uma humanizada no capiroto A dublagem é muito boa, né, galera? Aí eu vou sair com eles na jornada Na aventura, né? Aí eu vou ir Nosso objetivo, galera, é encontrar um lago no deserto Peguei a segunda conquista já do jogo Então, nosso objetivo é buscar água no deserto aqui Pra ajudar na sobrevivência desse personagem, desse senhor aí que veio pedir ajuda ali Que ele não conseguiria sozinho Aí, o que acontece? A gente vai então em busca dessa missão Ele foi lá pedir pro pai dele pra poder fazer essa missão E o cara falou que dava pra ele um minigame pra ele jogar Um videogame pra ele jogar e tal E ele ficou todo animado, né? Como uma criança, que parece que ele é, né? Enfim, aí foi lá pedir pro pai E eu achei engraçado que o pai falou pra ele Que ele ia ter que jogar uma hora só por dia e tal Aquela coisa de pai mesmo, né? Que mesmo sendo o capiroto Ficou engraçado que é o capiroto falando pra o filho, né? É engraçado É, sair do veículo é segurar o Y, né? Tá, vamos lá Frear é o A O X pra realizar a viagem rápida de um lugar que a gente já liberou, né? E aqui você move Tipo o Borderlands, né? Que você move aqui nos analógicos O Halo também é assim, né? Você move o veículo nos analógicos Você pode usar aqui, ó Tá vendo? Pra É, o Aperta o analógico pra dar um turbo, né? Aperta o analógico pra ele dar um turbo Pra você andar mais rápido Então Bem legal Bem bacana, assim O comando, de boa Dá pra pegar fácil Dá pra aprender fácil, né? E esse veículo aqui, caras Eu não tô lembrado da gente utilizar ele na demo, não Acho que a gente só usou o veículo de combate Esse aqui parece ser um veículo mais de exploração, né? Aí ele tá guiando a gente por um caminho É bom que a gente vê como é que tá a fluidez aqui no deserto, né, galera? Testando aqui no deserto, ó Tá vendo? Tá bem fluido o jogo Tá bem interessante, galera Tô curtindo o jogo Tô gostando da historinha Achei a historinha simples, mas interessante, né? E eu achei muito carismático os personagens também O design do jogo é muito bom, muito bonito Aí eles vão conversando, vão interagindo, né? Aí você vê o carisma dos personagens e tudo mais Ó, dá pra descer do veículo também É o B? Qual que é? Não lembro agora É o X? Não lembro Ah, é o Y, não? Ah, eu apertando o Y eu já posso interagir com os objetos aqui de dentro do veículo mesmo Não é um local pra descer? Não é um bom local pra descer Tá, vamos ver Ah, agora deu Vamos explorar um pouquinho aqui essa parte Pra gente ver como é que é Rapidão Aqui é uma dungeon, ó Aproveitando pra mostrar uma dungeon Deu pra gente mostrar aqui rapidinho pra vocês Mas aqui é uma dungeon curtinha Até os bichinhos aqui dá pra matar eles? Não, não precisa Não precisa lutar com eles Então, nesse começo é mais exploração do que combate, né? Eu acho no caminho que a gente tá fazendo as missões principais aqui no começo É mais isso aí E aí você vai encontrando as dungeons, pegando objetos Esses objetos vão servir pra você Provavelmente Montar uma base ou coisa do gênero Que eu percebi que Parece que vai ter como montar cômodo Alguma coisa do tipo ali na sua casa e tal, né? Enfim Então tem essa parada também, pelo que eu entendi Ó, tem uns bichinhos aqui pra lutar Eles vão enfrentar a gente Ó, mostrar o combate pra vocês Aqui rapidinho Ó, acabei de ganhar experiência aqui Foi, ó Rapidão É bem hack and slashzinho o combate Tá simples Depois você vai evoluindo, eu acredito eu O combate e tal, né? Mas no começo é bem simples Sobe aqui Vambora Vambora É isso Aí é só ir lá Até a missão Pra cumprir os objetivos Né, galera? Galera, basicamente é isso aqui Que a gente tinha então No vídeo de hoje Mostrar um pouquinho do jogo pra vocês Se você gostou Deixa um like aí, tá, pessoal? E deixa a sua opinião Vai comprar Gosta do jogo Curte esse tipo de jogo Achou legal aí O design A arte do jogo Deixa um comentário aí, beleza? Deixa também o seu like Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou! Falou!